Entretanto, o patrão da menina e de Coera, e também do pai, tinha já tomado uma resolução, e era uma resolução terrível. Eles iam ser expulsos, e a partir daí, eles que fossem senhores do seu destino. Isso implicava que eles iriam passar muita fome, pois ninguém dizia dar trabalho depois de saber o que tinha acontecido. Entretanto, só o nascente tinha outro dia de trabalho, portanto, iria subir para o céu para fazer a aurora e as horas da manhã, antes que ser substituído pelo sol ardente. Quem estava desesperado era o pequenino Esquilo. Ele sabia que tinha sido por culpa dele que tinha acontecido aquela situação, pois se não tivesse pedido à moça para ir com ele mostrar a casa, nada daquilo teria acontecido. Ele pensou o que é que havia de fazer e tomou uma resolução que nada tinha do seu hábito, que era pegar num objeto sagrado de Deus. Cachito, 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 cachito meu, pedaço de cielo que Deus me deu, te miro e te miro e ao fim bendigo, bendigo a sorte de ser teu amor. Cachito, 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 cachito meu, pedaço de céu que Deus me deu, te miro e te miro e ao fim bendigo, bendigo a sorte de ser teu amor. Cachito, 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 cachito meu, pedaço de céu que Deus me deu, te miro e te miro e ao fim bendigo, bendigo a sorte de ser teu amor. Cachito, cachito, cachito meu, pedaço de céu que Deus me deu, te miro e ao fim bendigo, bendigo a sentir teu amor. Música Tu me miras y yo puedo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor As escondidas de Dios Codaricia, o esquilinho Correu para junto dos perus E levou um objeto mágico Era uma mão vermelha Essa mão vermelha tinha o condão De tudo que estivesse morto Mas fosse tocado por ela, ressuscitava E assim o esquilo ressuscitou os perus todos E foi mostrar à menina a que o era É claro que a menina ficou absolutamente radiante E levou os perus ao patrão O patrão que era muito mau Mas que ao ver os perus todos vivos Ficou deslumbrado E claro, imediatamente perdoou a falha que tinha havido Só que o papagaio mau Enquanto o esquilinho ressuscitava os perus Foi a correr avisar Sol Nascente De que o esquilo Codaricia Tinha roubado a mão vermelha Primeiro Deus foi ver E realmente faltava lá a mão vermelha E ficou furioso Por o esquilo ter levado a mão vermelha Sem saber Ele ter conhecimento O papagaio estava radiante De certeza que o Deus Sol Nascente Iria expulsar o esquilo E ele podia mudar assim de dono Ter um dono mais compreensível Um dono mais compreensível Um dono mais amável Do que aquele que ele tinha Que era o Deus Sol Ardente No, já não devo pensar que te amei É preferível olvidar que sufrí No, já não consigo que todo acabou Este sueño de amor terminou Que a vida nos separou Sin querer caminemos Tal vez nos veremos depois Esta é a ruta que estava marcada Sigo insistindo Sigo insistindo En tu amor Que se perdiu na nada E vivo Caminando Sin saber Donde llegar Tal vez Caminando La vida nos Vuelva a contar No, já não devo pensar que te amei É preferível Olvidar que sufrí No, já não devo pensar que te amei No, não consigo que todo acabou Que este sueño de amor terminou Que a vida nos separou Sin querer Caminemos Tal vez nos veremos Después Como um rayito de luna Entre a selva dormida Assim a luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tu diste luz Al sendero En mi noche Sin fortuna Iluminando Mi cielo Como um rayito Claro de luna Rayito de luna Blanca Que ilumina Mi camino Assim é Tu amor En mi vida La verdad De mi destino Tu diste luz Al sendero En mi noche Sin fortuna Iluminando Mi cielo Como um rayito Claro de luna Rayito de luna Blanca Que ilumina Mi camino Así es Así es Tu amor En mi vida La verdad Mi destino Tu diste luz Al sendero En mi noche Sin fortuna Iluminando Iluminando Mi cielo Como um rayito Claro de luna Vamos Tan access Claro de luna Mi En mi kilometer LAME En mi 000 E ấn In Lindung